Manoel Lisgocha assumiu que vai votar na Aliança Democrática e fez um vídeo todo bonitinho a assumir o seu voto e até a fazer campanha política. Já vos posso dizer que fez melhor figura do que o próprio Nuno Melo. Para ser sincero, eu não tenho aqui crítica nenhuma a fazer a Manoel Lisgocha. Pelo contrário, apesar de não concordarem praticamente nada com o Manoel Lisgocha, sei reconhecer a sua postura superior a muitos da sua área, como por exemplo José Carlos Malato, que nem há comparação possível, e de ter um espírito mais democrático. Por exemplo, convidou André Ventura para o seu programa, apesar de não concordarem absolutamente nada com ele. Mas vamos analisar aqui o seu pequeno vídeo onde assumiu que iria votar na AD. No próximo domingo, dia 10 de março, com o direito que a democracia me deu, eu vou votar. E vou votar pela mudança no nosso país. Vou votar na mudança porque vou votar na Aliança Democrática, na AD. E faço por ter memória. Eu tenho memória. Não se iluda. Bom, nesta introdução parece que ficou aqui subentendido que Luís Goxas teria-se a dirigir ao Chega, por ter memória e o voto democrático. Não se iluda. Parece-me que estava a tentar atingir aqui o Chega, com aquela historinha do costume que o Chega vai implementar uma ditadura em Portugal, como se fosse possível implementar uma ditadura em Portugal, seja qual for o partido que quisesse fazer isso. Espero bem que não tenha ido por aí, porque reconheço mais honestidade intelectual. Repare bem. Em 2011 foi um governo socialista que levou este país à beira da falência e chamou a Troika. Mais recentemente foi um governo socialista que, como a maioria absoluta nos últimos dois anos, nada fez. Não implementou as reformas estruturais que são necessárias no nosso país. Por isso eu estranho que haja um candidato socialista que agora se autodefine como fazedor e estava lá como ministro e nada fez. Bem, aqui temos que concordar que Manoelos Goxa foi cirúrgico naquilo que disse e, de facto, é verdade. Se depois de tudo ganhar o Partido Socialista, este país só tem o que merece. Do outro lado temos um outro candidato que diz que vai fazer tudo e mais alguma coisa, promete mundos e fundos, mas depois também não se iluda. São propostas que não são concretizáveis. São propostas que nascem da conversa das pessoas descontentes numa mesa de café. Ao centro temos a Aliança Democrática e temos Luís Montenegro, em quem eu confio, mais à sua equipa, para fazerem as mudanças necessárias neste país. Aqui na reta final é que Manoelos Goxa não foi tão honesto e teve até um papel um bocadinho mais de político. Até fiquei surpreendido. Quando fala do Chega a dizer que anda a prometer tudo e mais alguma coisa, Manoelos Goxa foi aquilo que, nos últimos 50 anos, o PS e o PSD habituaram o país. Foi a prometer tudo e mais alguma coisa e a não fazer praticamente nada. Não foi o Chega que prometeu tudo. O Chega é a primeira vez que está a prometer alguma coisa e ainda nem teve a oportunidade de mostrar se consegue ou não cumprir. Isto é a primeira coisa. A segunda coisa é que aquilo que está a dizer Manoelos Goxa é mentira. O Chega foi o partido e André Ventura foi o mais escrutinado ao longo deste tempo todo por causa das suas propostas. Uma delas é aquela questão de equiparar as pensões e as reformas ao ordenado mínimo. Isto foi explicado como foi feito mais do que uma vez e foi apreciado por alguns economistas. Se Manoelos Goxa só consegue assistir ao telejornal da TBI, aí já não temos culpa. Mas é óbvio que Manoelos Goxa iria votar na Aliança Democrática, que é a direita fofinha, a direita caviar. E isto, para ser meiguinho e chamar de direita. Manoelos Goxa, devido à sua profissão e talvez ao seu meio social, está fechado numa bolha que possivelmente não dá para entender as dificuldades que as pessoas realmente passam na vida e porquê que as pessoas se identificam tanto com o Chega. E por pertencer a uma minoria de direita caviar privilegiada, olhem eu aqui a utilizar linguagem de esquerdista, não entende que estes últimos 50 anos têm sido um engodo total entre o grande centrão, que ele também está a apoiar. Mas pronto, menos mal. Mais vale ter um Goxa a votar na AD do que a votar num bloco de esquerda ou um Tony Carreira a votar no PS. Deixem aí a vossa opinião sobre as declarações do Goxa, deixem um gosto e divulguem nas vossas redes sociais. Até à próxima.